Fala galera, oba, oba, aí sim, hein? Aí ó, quem chegou aí de agora? Parceiro Jorginho, beleza? Vamos que vamos? Maneu, né? Mas antes galera, vamos pra vinheta, vambora! De frente pra ver, ele é sua massa, onde passa para tudo Olha o tamanho, esse cachorro é um absurdo E teu cachorro é pinta, ele é mais ainda Convoca o geral pra cantar, todos de uma vez Esse é o som do holandês, holandês, holandês Esse é o som do holandês E aí Jorginho, gostou dos vlogs? Fantástico! Maneiro! Sou fã do, eu geral, né? Eu geral, fã do holandês, passei aqui perto Tô dando um pulo, vou dar um pulo aí em um outro amigo O Euler, né? A gente tem contato com o Pedrão pra poder Tá dando um pulo aqui, não tinha vindo conhecer ainda Estrutura muito bacana É pequenininho, mas tá organizado, né? Mais organizado, né? O que manda é a organização, a limpeza, o conforto dos vlogs Muito bacana, né, cara? Primeiro, tudo de primeiro Cerâmica até, tem metade, fiz um lisinho, escomedor, tudo limpinho, fantástico mesmo, rapazada Tudo que a gente tá rodando nas bairras pra fazer essas caras Muito bacana, né, cara? Tudo bom, né? O Alex também esteve aqui Cerâmica até morreu também nos vlogs aqui, viu o holandês, tá fazendo um holandês, é bacana Tem cuidado, cara, não tem que ter... Não, e aqui é o seguinte, né? Como eu falei, eu não moro aqui, mas eu tô aqui sempre E aqui sempre limpinho, pra quando a gente joga mais tranquilo Você vê algumas diferenças com eles, cocô molho ou meio apático A gente já dá um jeito já bem bacana, velho Eu tô fazendo o vídeo aqui, o pessoal do Monte Ford vai ver como que tá o trato dos vlogs, né? Muito bacana O pelo dos bichos Muito bacana Olha o tamanho dessa criança aqui Muito bacana O holandês, é o som do holandês Muito grande o holandês, né? Né, sim? Toto, toto, toto Então, rapaz, já tinha uma soada e vou falar por aqui, tá? Tem um gado e... Toto, 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 toto E aí, rapaziada, aí o Jorginho, hein? Se amurrando no mostrão Lindo, lindo, lindo Lindo, né, cara? Contagem, contagem, é lá pra casa Aí Ele gosta de passear Muito maneiro, né? Jogo com temperamento firme, né? Como tem que ser É, né, cara? Ele é dominante, né, velho? Ele é dominante Você chega lá na baia dele Ele fica bravo, não é mole, não Na baia dele ele fica... Tem que deixar ele ficar muito bem com você E... E... Pra fazer, então, vai levar lá pra fora E pra ver se vai E fica com o nosso O chão é muito grosso, rapaziada Bonito, né, cara? Muito grosso Ele... Ele age red lion Tem muito red lion aí Com o quê? Se é red lion, mas é mais red lion Mais red lion Deve ter alguma coisa de Thompson Pouca coisa, mas a maioria é red lion Isso é cachorro que vem sangue de fora, né? Ele é... Cinco vezes fechado no... No... No Oreo Big Oreo Oreo e Big Oreo Cinco vezes Cachorro sangue portado Mas ele é um red lion É, correto Não, isso aí é a produção lá do Costa Pit, né, cara? Isso é um trabalho já final É um trabalho já, né? Totalmente correto Isso é um trabalho já final É um trabalho já, né, cara? Isso aí o cara lá, o Gleito Produce pra cacete Isso é filho... Ele é filho da... Da Xena e do Maverick Porra, a Xena é... Porra, sangaço É, a produção lá do Costa Pit do Gleito Magnífico mesmo, Pedro Magnífico, né, maneiro Né, filho? Né, filho? Vou mandar foto pra você Vai pra cá, holandês Baixa aí, baixa aí Baixa aí, baixa aí Fala foto tudo aí Manda foto pra você Maravilha, fica Ficou maneiro Muito maneiro, cara Top, né? Muito top Galera, muito maneiro aí Visita aí do parceiro Jorginho Eu vou lá, Jorginho Jorginho, como a gente faz churrasco lá Mas fez churrasco lá Mas fez churrasco lá na semana Eu vi lá queimando a carne Fez inveja Mandou só fotinho lá Com a carninha lá Estou esperando você Dava tempo E eu na marmitinha aqui Ele comendo churrasco lá Eu falei filo lá Filo lá da mãe Lá do piso de água do caramba Porque a piscina tá vazia Eu falei, ó, piscina não vai ter como Não vai ter como Mas churrasco pode vir que tá Mas aí, chega lá O malandro mandou a fotinha Ele mandou um surrão Queria ficar Como mergulhar Eu falei, mas tem que deixar pra próxima Vamos sim, vamos sim Vamos marcar mais lavar nos churrasquinhos lá Tá um ré lavar nos churrasquinhos lá Onde é, Rondin? Na casa de vocês Maneiro Rapazada, holandês É impressionante Impressionante Só pessoalmente Vem a bater uma ideia Fota e vídeo não é nada, né, cara Mas... Estou acostumado ao cachorro grosso, hein É, gostinho Jorginho tá lá com... Porra, só bicho grosso Tem big blue Big blue lá também é top demais Eu vi aquele cachorro Põe em cachorro no colo lá Cachorro muito top Então, vamos usar Vamos usar aquele cachorro ainda, galera Vamos usar também lá Vamos fazer umas parceiras bacanas Aqui, aqui, aqui Aqui no Rio de Janeiro Aqui tem essa vantagem Lá fora do Nordeste, cara Os caras não tem nós não Os caras é uma briga de quem é cachorro Só cruza... É, filho Só cruza de chão de casa Não tem parceria Não, os caras são muito boas, velho Muito fechados, né Aqui a gente são... Galera que... Mais unida, né Tem vários criadores assim Que são assim Ficam fechando o sangue Daqui a pouco não tem mais ninguém Pra cruzar e acabou Pô, eu, ó Eu nem falei com o Alex Mas tô com a ideia de, ó Eu nem quero fechar a filha dele Com ele agora Vou tirar pelo Argus Pra depois botar a filha nele É, eu já usei o Argus Pô, a gente é uma velha Bem bacana Fusei o Acolo Do Renato O Renato O Renato O Renato O Renato O Renato Entendeu? Bacana, que bacana Tem pretensão de zão holandês Tá, o Renato Aí, olha o que fizer Né, filhão? Vou ver se eu conheço o rão Do Eila também Fica na cadeira? Não, fica não Ah, tá Mas é perto lá Mas é perto lá É perto lá Mas top, rapaz A gente não tem isso não O negócio é pegar um pouquinho de sangue De cada um Pra ficar com bastante sangue No caminho Ficar fechando muito E daqui a pouco Os pães só diminuindo E até diminuindo Não adianta não Então, mas galera Visita aqui do Jordin Top demais Galera do Monte Soares Galera, vai lá no canal do Jordin lá Monte Soares Dá aquela força aí Tudo junto, né Instagram também lá Do Monte Soares É isso, tudo caninho Monte Soares Igual eu aqui Tudo bronca Vou botar seu canal também lá no meu vídeo Show, seu Tamo junto Tamo junto Tamo junto Instagram, tudo É tudo bronca Então, valeu galera É isso aí Obrigadão Jordin Por lá Visita Tamo junto Valeu Obrigado Galera, então é isso aí Agradecer a visita do nosso parceiro Irmão Jordin Monte Soares Galera, o Jordin faz um trabalho muito bacana Selecionando um jogo muito bacana Agradecer amigo Jordin Aqui com o Netinho 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 tava memindo Cordão Netinho Jordin, só alegria Né galera Vou convidar vocês aí Né Pra tá se inscrevendo no canal Nessa moral bacana aí Acompanha no seu Instagram Galera, nosso Instagram também é Bronx Book Canyon Vai lá, dá uma hora pra gente lá no Bronx No nosso Instagram Bronx Book Canyon Cala a boca Dona Telo Filho lá da mãe Vou morder você todinha Au Viu? Viu que ela parou? Eu faço assim ó Au Au Eu vou te morder Dona Telo Viu que ela parou? Viu filho que ela parou? Então é isso galera Acompanha a gente aí Acompanha a gente no Instagram No Facebook Nossas redes sociais aí Dê essa moral pra gente Comenta em todos os vídeos aí Que a gente responde todo mundo Né Olha lá Mostrou lá atrás Olha lá Olha lá Netinho se amarra aqui na música do holandês Né A criançada também tem gostado muito A criançada tem participado aí Show de bola Galera Então é isso Agradecer a vocês aí Por tá acompanhando Por tá comentando nossos vídeos Certo? Os novos inscritos estão chegando aí Os antigos inscritos Só agradecer O canal tá falando muito bacana Né filhão? Né filhão? Netão? Fala assim Fala assim ó Fala assim Oi meu Fala aí se inscreve no canal do voo Se inscreve no canal do voo Fala aí se inscreve no canal do voo Dá essa moral aí gente Parar de ser ruim aí Dá essa moral Quer dar moral pra voo não? Não dá moral pra voo não? Então galera É isso Fui Fui Fala Eles são grandes Cadê o mostrinho? Fala Eles são grandes E nós somos o que? Nós somos Carinha dele Ruin Oba oba Fala assim ó Fala assim galera Mais Olha lá Olha lá Fala assim então Galera Mais 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 Póvora Au Fui Fala assim